Gente, eu falei que eu tô no clima do programa porque, olha só, novembro azul. A gente tá vindo do outubro rosa, não é? Que é o mês de prevenção ao câncer de mama. Antes teve o setembro amarelo, se não me engano, que é de prevenção ao suicídio. Agora nós entramos no novembro azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Esse assunto é realmente muito sério e precisa ser desmistificado. No Brasil, olha só, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Ele pede somente para o melanoma, que é o câncer de pele. Nós vamos conhecer agora quatro homens que descobriram que tinham o câncer de próstata e enfrentaram o tratamento. Olha só. Eu sou Leonel do Souza, tenho 66 anos de idade. Eu sou Donizete José dos Santos e tenho 58 anos. Cândido Rodrigues Filho, 84 anos. Eu me chamo José Soldá e eu tenho 66 anos. Você sabe o que esses homens têm em comum? Os quatro tiveram um diagnóstico positivo para o câncer de próstata. Comecei a sentir aquele peso no pé da barriga, sabe? Urinando um pouquinho, amarelo. Aí eu fiz o... Eu tenho que tratar bem com a doutora Paula Fossa. Fez o exame que é o tóxido, né? Aí deu ela bem inchada. Aí pediu a bióxica e deu o câncer da próstata. Então, eu já acompanhava fazia oito anos. Eu vinha fazendo os exames, né? Tomando remédio. Aí o PSA começou a subir. Aí o doutor pediu outra ação. Também não conseguiu ver. Aí fez outro PSA. Tinha subido mais ainda. Falei, vamos pedir a bióxica. O doutor Robson. Aí deu. Já estava no grau 7. Então, na hora a gente sai meio, né? Saí lá do AME, peguei o carro e fui retinho para casa. Depois eu pensei, falei, ah, mas não é só eu, né? Talvez tem gente pior, né? Na hora cai um pouquinho o chão. Eu estou fazendo já 13 anos que eu faço tratamento, né? Eu faço tratamento em barretos. Então, fiz os exames e tudo. Aí o médico pegou e falou para mim. Olha o seu câncer. Tem um porém aqui. O senhor ou vai fazer a cirurgia ou fazer a rádio. Ele falou assim, o problema é câncer. Então, o senhor tem que ficar internado. O senhor tem que fazer o tratamento. Então, aí, eu fui fazer os exames e tudo. E foi só fazendo a rádio, né? Fiz a rádio. Então, aí, o PSA foi abaixando. É, foi abaixando. Aí eu descobri... Eu comecei a urinar sangue. Aí eu fui no médico e eu fiz um exame e estava com a dor. Aí eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque eu pensava que era coisa de outro mundo. Mas essa doença, hoje em dia, não é nada, não. Nego, Sara, fácil. Fui fazer o exame de rotina, normal, né? Porque meu pai teve também um problema de próstata, né? Não era câncer, mas era benigno e tocou ainda fazer uma raspagem. Aí fui fazer e, de repente, um dia estava normal, deitei e urinei. Quando eu acordei, aí cortou. Nunca mais parei de tomar remédio. Então, eu conselho a pessoa, né? A se cuidar. Tá, tá, não vou ter preconceito, não. Porque descobri no começo tem chance, né? Porque tem muita gente que... Não, eu não vou fazer isso. Outros, não, porque eu não vou fazer esse tratamento. Eu não vou fazer esse tóxico. É onde que ele... Ele vai embora. E quando for fazer, quando ele vai perceber, já está avançado. É, se tem pessoa que... Ah, o homem, né? A parte das mulheres é diferente. O pai dos homens é... As mulheres, elas são mais... Entendem umas com a outra, né? Mas o homem, não. O homem, se ele... Se fosse um assunto desse, ele fala, eu? Eu, não. Aí você fala assim, tem que fazer o toque? Ele fala assim, eu? Ah, não. Eu não faço. Eu morro, mas não faço. É, tem muitos que falam assim. A doença vem em todo mundo, né? Então, a gente não pode desanimar, não. Tem que ir atrás, tratar, porque os médicos... Os médicos são bons para todas quanto é doença. Então, nós tratamos, nós vivemos mais.